Nós estamos ao lado da Ilda Bernardino, conselheira tutelar de Sarandi e o fato que chama a atenção é que na madrugada de terça-feira um garoto de 11 anos de idade acabou esfaqueando o padrasto para defender a mãe de agressões. O caso está sendo atendido pelo conselho tutelar. Como é que está essa situação? Exatamente, essa criança de 11 anos, quando ele percebeu que a mãe estava sendo agredida pelo padrasto, a irmã já havia sido agredida, ele já havia sido agredido por várias vezes e naquele momento aquela intuição de defender a mãe, de muito amor realmente pela mãe, ele foi com a faca de cozinha e esfaqueou o padrasto pelas costas. O conselho tutelar já aplicou as primeiras medidas de proteção para essa criança, retirando ele da cidade e vai ser encaminhado para o CREAS, na cidade onde ele está, para que ele seja acompanhado, não só ele, mas a mãe e os irmãos, os demais da família, que são crianças também, pelo CREAS e pelo atendimento psicológico. Inclusive a família já havia registrado o boletim de ocorrência por agressões. Exatamente, já em reincidência dentro da lei Maria da Penha. E o garoto, o que ele fala? Parece que ele é uma pessoa assim que não gosta de violência. Exatamente, quando nós falamos desse menino, é até interessante a gente ressaltar o seguinte, não é um menino, não é um garoto, é uma criança. Nós estamos falando de uma criança ingênua, meiga, diferenciada daquele menino que já traz dentro de si aquela questão da violência. Ele é muito quietinho, dá para você perceber que ele não tem maldade. Foi realmente um momento intuitivo de defender a mãe, entendeu? De não suportar mais tudo aquilo que vinha acontecendo. Inclusive a gente tem essa preocupação, porque ele está muito preocupado, ele está muito triste. Ele fala, ele chora e ele fala a todo momento, eu não queria ter feito isso, eu só peguei a faca e mostrei para ele, porque eu imaginei que quando ele visse eu com a faca, ele teria medo e ele pararia de agredir a minha mãe, entendeu? Então você percebe que é uma criança que ele não fez por maldade.